Então o melhor para o crente, para o muçulmano é ele preparar-se, fazer a poluição em casa e vestir-se da melhor forma possível antes de ir para a mesquita Ou pode ir andar ou outra vez do carro Mas não deve ir para a oração a correr Ou elevar a sua voz ou andar com a roupa elevada Então quando ele chegar na mesquita não deve falar sobre coisas mundanas, deve deixar tudo o que é mundano para fora da mesquita E não deve meter-se em negócios nem falar de política E deve entrar com o pé direito e mencionar o doa do profeta Muhammad E na hora de sair da mesquita deve sair com o pé esquerdo e mencionar também o que foi mencionado pelo profeta Muhammad E os homens devem fazer a oração na fila da frente Então assim que o imam iniciar o tacbir, o crente deve entrar na oração, seja em que posição que o imam estiver Então se a pessoa encontrar o imam de pé ou fazer uma junuflexão, então a pessoa irá conseguir apanhar a oração E se não conseguir, então deve pagar Depois do salão do imam E quando a pessoa entrar na mesquita e a oração já tiver terminada Então a pessoa irá conseguir fazer duas orações voluntárias antes de sentar? Ou irá conseguir a oração se não conseguir, então deve fazer uma oração voluntária tal como a oração antes de sentar? Perda e para sempre